A CIDADE NO BRASIL 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 Avisando logo que eu dava morada Mas tinha que trabalhar dois dias por semana Para a empresa Não era para criar nada Muitas coisas ele também não obedecia Porque ele achava que era demais E a gente foi vivendo assim Até que deu sorte As terras não se desapropriadas No sertão quando é inverno Todos os anos É bom porque A gente aumenta o criar A produção de gênero alimentício Para dentro de casa Também a gente aumenta mais De tudo por tudo É bom demais E vai ser o sossego também Para a gente Dorme bem E sai Vive tranquilo Não esquenta com nada Porque A gente tem certeza Que nada de mal vai acontecer Com as pessoas em casa que ficam Então eu tenho esse prazer De morar no sertão por isso Porque é uma vida mais tranquila Eu já dei uma carreira De sobral para Lagoinha Interessante dizer Carregado com meu vinho Com 12 quartos de sal 12 quartos de farinha Com um barrom nas costas E 1.600 galinhas Com a espingarda vé Com 60 espingardinhas Se eu fosse Deus Nosso Senhor Muita coisa não se dava A cobre não jogava bote Nem a cascarrel matava Nem viúva se perdia Nem vigário se amigava Nem burro tinha soltura Nem negro regular Nem varejo põe o bicho Nem vaqueiro se arrechava Como não sou Deus Nosso Senhor Muita coisa se está se dando É a cobre jogando bote É a cascarrel matando É viúva se perdendo É vigário se amigando É burro tendo soltura E o negro regulando É varejo põe o bicho E o vaqueiro se arrechava 12 anos E tinha um irmão Que a gente gostava De brigar A gente pode dizer, né? E fazia eu chorar E tinha as orelhas Meia grande Aí eu chamava ele de Caboré E ele não se zangar E botava pra cima de mim Aí pegou o nome de Caboré E pronto Ninguém aqui na região Não conhece eu como Cícero Só Caboré, Caboré Fui buscar um boi de carro Que estava na prisão Pra levar pro matador A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Me disse assim Portador Destino triste é o meu Será qual foi o motivo Que meu patrão me vendeu Ajudei a tanta gente Fui a escravo do roçado Hoje eu estou velho e cansado E ninguém me agradeceu Ao lado do boi vapor Meu primeiro parceiro Só levava o carro cheio Obedecendo o carreiro Na passagem do riacho Me ajoelhava ao barro Ou desatolava o carro Ou quebrava o tamboeiro Quem trabalhava comigo Batia por desaforo Cortava meu corpo inteiro Com um chicote de couro A vez de me libertar Para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas tábuas do matador Pra mim atrás de começar a brincar Reisado eu tinha muita vontade Mas não tinha nenhum grupo Que me chamasse Eu tinha idade de 12 anos Aí juntei um com os meninos Meus vizinhos Fizemos um boi Malfeito que só Aí fizemos um reisado Só de menino Fomos brincar Aí nesse reisado Nesse tempo o senhor Antônio Estava Foi um dia o reisado lá Assisti Só de menino Ele foi assistir Aí viu O reisado foi brincar mais nós Viu a gente brincando Aí me convidou Para brincar com ele Aí até hoje Eu estou com o grupo dele Quase todo mundo Não é todo não Mas quase todo mundo Gosta do reisado Até dentro da cidade As possibilidades É maior ainda Para o pessoal gostar de reisado Aqui no interior Você quando faz um reisado Às vezes assim Vai para a roça Aqui lá fora Nesse pé de serra Você fica apavorado É com o pessoal em cima Para ver Ali de pertinho Quando o careta É bem letrado É um cara bem brincalhão Ele faz muita gente rir E o pessoal começa A gostar por causa disso É um careta Que sabe trabalhar Para agradar o povo Pessoal dessa cultura Pesadum Que estamos fazendo aqui Pesadum Temos que nós vivos em casa Pesadum Vamos aqui nós vivos em casa Pesadum Tem um júlio marciano Pesadum Cabo por um júlio legal Pesadum Trouxe aqui um dia As pessoas Pesadum Para dançar o carnaval Pesadum Vamos até no lindinho Pesadum Para fazer programação Pesadum Tem aqui Dona Maria Pesadum Fado aqui o seu padrão Pesadum Coisa, coisa muito boa Pesadum Nós temos que amarrar Pesadum Um rai no Guaraú Pesadum Alguém ou do seu lugar Pesadum Tem também o Rio de Janeiro Pesadum O Toninho é gente boa Pesadum Tem também o seu rock Pesadum A companhia lá cantando Pesadum 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 Da é na vida de um louco Pesadum Bala é quando o seu José Pesadum Pode ir a doar de novo Pesadum Todo mundo vem olhar Pesadum Apega no vaso adão Pesadum Princeso pra todo mundo Pesadum É o garrote coração Pesadum Vem que as luzes cabra-mar Pesadum Não promete pra faltar Pesadum Brinca aqui em qualquer parte Pesadum 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 Fui assistir um reisado Fui assistir um reisado e gostei, sabe? No outro já me botaram experimentando, fazendo testes Eu achei interessante Eu achei interessante e importante ver aquela convicção de eu brincar também, sabe? Para mim, o reisado é quase uma terapia Porque quando eu começo a brincar, esqueço os problemas Me entrego mesmo na apresentação Esqueço tudo que... Fico só no meu pensamento, só focado naquilo A máscara, bigodão, tal, barba grande Eu acho que é para tirar a finalzombia da pessoa para ninguém conhecer, né? Eu comecei brincando de caçula, hoje sou poeta Aliás, no reisado até hoje só não brinquei de velha, mas tudo um pouco eu já fiz Porque eu estando de trás da máscara, eu não tenho... Não tenho cirurgia de brincar de jeito nenhum, não Uns comemoram com um trago, né? E eu não É a máscara mesmo É o reisado da abundância O reis de careta, ele é o reisado típico da zona da pecuária Ele, classicamente, é representado por uma família de pecuaristas invertida Onde o velho e a velha são os pais e os cômicos Que desfazem toda a seriedade da vida nas fazendas dos coronéis, dos capitães, dos majores, dos grandes potentados E os filhos é que são sérios No geral, eles têm nomes Eles são, por exemplo, o vaqueiro, o magarefe, o poeta, o caçula Quando eu boto a máscara, aí parece que vem assim uma luz, sei lá, uma coisa que... Tudo chega naquele momento ali, eu sei... Eu sei como é que eu vou fazer, tudo direitinho, com o meu trabalho Eu sinto que tem uma diferença quando estou com a máscara Seria bom um projeto para incluir cultura nas escolas Porque eu acho que o principal foco é a criança Eu acho, assim, muito importante Porque, como eu já falei, alguns jovens não conhecem, né? Isso até repassa um certo conhecimento para eles E também porque preserva, né? Preserva a cultura Então, se elaborasse um projeto para incluir o reisado Não só o reisado, mas outras culturas que estão esquecendo nas escolas Era uma coisa que a gente tinha segurança e que nunca iria se acabar Tem muita criança que gosta, eu conheço uns garotinhos que tem vontade de brincar Garotinho já de 10 anos, tá entendendo? Até de 7 anos eu conheço meninozinho que tem vontade de brincar Bota uma mascarinha, manda eu fazer mascarinha para eles Tanto é que hoje vem um menino mais nós Que nunca brinca com o reisado, mas ele tem esse dom Mas hoje vai brincar mais nós E isso pode desenvolver... Pode descobrir alguns talentos, né? Às vezes certas pessoas me falam assim Olha, eu tenho vontade de brincar, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo Não, mas a gente vai para aprender Você vê um exemplo na região do Cariri, tem um projeto lá Que está saindo os cordelistas mirim Crianças escrevendo cordel e publicando Mas por quê? Por causa do incentivo Aí se não tiver incentivo, essa escultura vai se acabando Eu fui chamado para uma escola lá no São José E lá eu fiquei muito orgulhoso porque eu vi a criançada quase toda Em volta do lado da quadra lá só para ver o trabalho da gente E aplaudiram muito Até dinheirinha vieram aquelas moedinhas e vinha deixar na mão da gente Na hora que a gente estava brincando com o caçador A gente devolvia para eles para eles comprar balinhas, essas coisas Porque não precisava de dar Então aí eu vejo que tem possibilidade de ver essa criançada hoje De pegar esse tipo de trabalho e fazer É só você mostrar um índio boi para eles Entregar na mão deles lá E já vão começar a cantar É uma manifestação que faz a ligação daquela comunidade com o divino Com uma dimensão da realidade Que possibilita o diálogo com os deuses E possibilita a transcendência da vida cotidiana É um momento especial em que a comunidade vive um pouco do paraíso da eternidade e do infinito É uma quebra do cotidiano da comunidade Que faz com que apareçam o que as pessoas têm de melhor delas Que se mostrem os arquétipos As figuras que estão encantadas naqueles roceiros Naqueles trabalhadores rurais Naquelas mulheres domésticas Naquelas crianças Te despede boi Desta brincadeira Te despede boi Desta brincadeira Boa noite Pau público ao carote Junto com esta meninei Eeeeeee O meu boi O meu boi bonito Vem lá da aurora O meu boi bonito Vem lá da aurora Te despede do povo garrote Dá um adeus e vai embora Eeeeeee Eee 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 Meu boi Meu capitão boa noite Como é que estão? Boa noite Eu sempre estou meu boi para correr Mas meu capitão é o seguinte Agora nós vamos trazer aqui um animal diferente Que coisa coisa Você está acostumado a montar burro brabo? Não Então meu capitão Nós vamos trazer aqui uma bicha aqui Só que essa bicha é essa Essa bicha é perigosa Pois não Todo mundo juntos Vamos lá Segura Quando pega um público que empolga mesmo Uma vez como está apresentado em Fortaleza Lá no Teatro Boca Rica Quando nós começamos um pouco batendo palmas Tudo com a gente A gente perdia uma noção do tempo Com pouca minha tarde O tempo estava esgotado Tchau 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 Tchau